Música Então galera Então, então, então é nóis Tamo junto com a Bada, canal clandestino de China E diretamente da terra da rainha Ah, tinha lido ali que Caminhão largo Tinha que pedir autorização pra passar Entendi essa não Acabei de fazer a entrega aqui agora É Umas Grades, um negócio meio estranho aí Aí eu dei uma controlada na estrada Vamos ter que voltar ali pra Bina Lá em cima, lá na M4 Ele já quase chegando em Londres Aqui eu vou ter que descer um pedacinho Já entrar no país de Gales Já Passar a ponte pro lado de lá E subir Que é a estrada mais rápida Eu dei uma controlada aí Parece que a estrada é bem legal Bem de boa Bem de boa sim Cheio de curva Cheio disso, cheio daquilo Vamos filmar Vamos fazer vídeo Galera tem que turistar Caramba Essa parte aqui a gente nunca fez M4 11 milhas Newport Gales 26 Já que nós vamos fazer essas estradinhas internas aí Vamos filmar Inscrito mito Merece turistar Tem até as mimosas ali Aí que topa as casinhas aí São 15 horas e 46 minutos Temperatura agradável 15 graules Aqui a gente tá na cidade de Ai Alguma coisa Isle Barton Olha que top Ah, a cabinezinha com Défile 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 Bili Aquele negócio Quando o cara tá morrendo Tem que ir lá Ligar e ir lá Pra ressuscitar o caboclo Caramba Défile 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 Caramba Não vou dar cor de falar o nome não Oi Défile De Défile É nóis, tamo junto. Daqui até lá em cima tem 90 milhas, 90 milhas certinho. Estrada interna aí, né? Estrada rural, com os rodamuxas na frente. Alvington. E eu não sei se pra passar essa ponte de cima aqui pro lado de lá precisa apagar, hein? Se precisar apagar eu vou descer até lá embaixo, lá. Porque pra sair é de graça, pra entrar paga, né? Acho que não vai apagar pra sair também, não. Ela é menorzinha um pouquinho. Radarzinha aí, ó. Blacksmith Arms. Eu não sei se aqui já é Gales, porque de costume as placas é bilingüe, né? Aqui tá tudo em inglês ainda. Ó, acho que é Gales aqui já, né? A paisagem deles aqui é muito top. Curto demais. Muito, muito, muito massa mesmo. Ali na frente ali já dá pra ver o braço de mar, né? O canal do mar ali. Aí tia, ainda bem. Chepstall. Vamos lá. Aí vamos passar ali perto de Bristol, Bristol, subimos. Eu vou falar o nome dos lugares aí, porque é pra vocês ir se orientando, né? Porque quando vocês forem dirigir aqui, vocês já sabem já pra que lado tá as coisas. Até então, até um tempo atrás, ia um avião ali, ó. O pessoal pedia, né? Eu falo aí o nome das rodovias que você tá passando aí, fala o nome da cidade que você vai passando aí. Tem pessoas, tem muitos bares aí que eu percebi que gostam de olhar no mapa aí também, né? Às vezes procuram até a história da cidade mesmo, né? Porque essas currutelinhas assim, geralmente elas são cheias de histórias, né? A ponte eu já tô vendo ela ali, ó. A pequena. Depois tem a outra mais lá pro fundo, que é aquela grandona. Hoje e amanhã nós vamos ficar fora. Eu organizei aí já pra... Pra ficar fora, né? Eu vou fazer essa daqui. Melhor, vou lá carregar amanhã cedo, descarregar lá perto da minha empresa. Correr lá no porto, carregar uma. Pra Peter, né? De Peter eu vou subir pra lá carregado. Eu vou passar a noite lá fora, lá do descarrego lá, né? Aí tem uma churrascaria brasileira lá perto, lá. Vou dar um pulo lá, ainda mais quinta-feira, né? De quinta pra sexta, né? Comer um churrasco lá. Doze conto rodízio, né? Com churrasco e tudo, né? Aí já dá pra ir lá comer uma picanha assada. E dali, gente... Segunda, é sexta-feira de manhã. Aí já tem uma carga que com certeza vai ser alguma obra ali em Londres ou em volta ali, né? Aí tem um caboclo de bicicleta aí pra complementar. Aí jogar pra lá é bater de frente com o carro, né? Ai, ai, ai. Bora. Não gosto nem de passar perto dessas bostas. Tá perto agora. Agora tá perto. Essa semana aí eu tinha... Eu vi que um rapaz que veio pra cá. Seguidor do canal aí também. Era seguidor, né? Não sei nem se segue mais, sei lá. Tinha mandado a mensagem que tinha vindo aqui pra cá e tudo mais. Através dos vídeos, né? Seguia bastante aí o meu canal. Segui o canal do Rafael também, né? O... O... O moto filmador Zucá. E veio... Ponte aí. Tipo assim, veio através da... Dizendo ele, né? Através daquilo ali, né? Que via as coisas, legal, né? Gente dirigindo aqui. O outro pilotando moto. Isso, isso, aquilo. E achou legal e veio, né? Aí eu fiquei sabendo aí que ele foi embora, né? Ficou aqui pouco tempo. E vazou. E não gostou. Achou ruim. O país é uma merda. Que não era aquilo. Não era isso. Que achava que era só chegar e... E pegar a carreta. Que não sei mais o quê. Que não sei mais o que lá. Que a realidade é outra. Que isso aqui é uma merda. Que a comida é uma bosta. Aí é o que eu falo, né? O pessoal... Por que que tá parando? Qual que é o motivo? No meio da roça com trans? Fila de quê? Uma milha e quarenta e sete. Pra rotatória. Tem duas milhas aqui pra pegar... Pra chegar na rotatória de trans? Tipo assim... A coisa que eu já falei um milhão de vezes, né? Mas um milhão de vezes, né? Acho que dois milhões de vezes, né? Vamos falar três milhões de vezes, né? É o famoso ditado, né? O pessoal vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos, né? Muitos... Muitos acham que é só chegar aqui e pronto. Tá todo mundo te esperando, mano. A rainha tá lá no aeroporto, lá de Ritro, lá. Com tapete vermelho, esperando você chegar. Tipo... Ó... Pronto, bem-vindo, né? Bem-vindo na minha casa. Eu sou a Tia Beth, né? Conhecida como Tia Beth, né? Vem cá que eu vou te dar um abracinho. Vamos lá, já vou te dar ali umas duas coroas já. Pra você colocar na sua cabeça e pronto, né? Tipo, acho que o povo tá esperando eles aqui, né? Tipo, os ingleses estão esperando você chegar aqui pra te abraçar. E a gente cansa de falar que não é assim. Né? É, tinha experiência aí, não sei o que, de caminhão e tudo mais lá. Mas é, a carteira brasileira não vale. Ah, é? Não vale? Ah, mas sério? Porra! Carteira brasileira não vale aqui. Que descoberta, hein? É, mas eu tenho um monte de experiência, não sei o que, não sei o que. Ninguém me pegou pra trabalhar. Mas sério, mas é... E o que que vale a nossa experiência que a gente teve no país lá, se quando a gente chega aqui a gente não tem os requisitos que eles querem? Ou seja, língua, documento e habilitação. Você pode ser funcionário da NASA, mas se você não tem aquilo que eles querem, não vai ser bem de porra nenhuma. Aí é a parte legal, né? Que aí o povo vai embora guspindo, né? Guspindo, jogar merda pra cima, né? É esse país de merda, povo de merda, tudo de merda. Infelizmente, galera, o buraco é mais embaixo, né? É bem mais embaixo. Ninguém tá esperando a gente aqui, né? E falar... Ah, eu sei falar inglês, né? Tipo, daquele do Fisk, né? Como muitos falam, né? Wizard. Não é o inglês que eles falam aqui, né? Chega a... Hello, how are you today? Igual eles falam nos cursos, né? Não é muito bem aquilo que eles falam aqui, não. Então... Pô, essa fila aí... Fudeu, hein? Pô, até chegar lá cinco e meia, eu vou chegar mais tarde. Passa. Vai, Loura. Você olha também. Vou deixar passar mais esse aí também. Porque eu sou bom. Não sei se não vai passar, não. Chega. Fiz muita bondade. Pô, caramba, olha direito, caceta. Tem... A gente vive numa época aí que tem internet aí, tem uns negócios aí pra se informar de tudo. Tem vlogueiro aí que ensina até a esquentar a água no fogão, né? Ó, aqui na Inglaterra a gente esquenta a água no fogão assim, ó. A gente põe a panela, a água dentro e põe um ovo. Tem até tutorial dessas bostas. É como esquentar a água na Inglaterra. Aí os caboclo que vem cá cair de paraquedas é foda, viu? Tá tudo aí, né? Tudo, tudo. É, mas acha que ia chegar... Já me leva a pensar que o cara não seguiu o canal, porque eu falo direto sobre isso aí. Não, mas sou seu fã aí. Eu curto pra caramba seu canal, não perco um vídeo. Pé, perde um vídeo. Não assiste a porra nenhuma. Porque se assistisse os vídeos, saberia que não, carteira brasileira não vale aqui, caralho. Ó, o Gales é aqui, ó. Eu vou até tirar uma foto. Daqui pra frente. Agora que eu vou entrar no país de Gales, ó. Olha lá a plaquinha lá, ó. É dali pra lá. Aí, ó. Crossão e Kimiru. Welcome to Elves. Pronto. Vamos entrar no Gales. Esse riozinho aí, ó. Isso aqui é a divisa. Já tô me sentindo mais galo agora. Peito chega a tá enchendo. Agora tô no galo. Tem até um forte ali, que legal, ó. É um fortezinho mesmo. Lá no fundo, lá, ó. Cadeia antiga, sei lá. Que cidade que é essa aqui? Vamos ver se eu consigo ver o nome da cidade aqui. Pelo menos eu falo pra vocês. Depois eu vou pesquisar lá no... Lá nos YouTube, nos Google da vida, né? Chapstall. E aqui lá é um castelo, ó. Castelo de Chapstall. Transnandando, eu tô aqui fuçando, né? É lá, o pessoal que gosta de história aí, ó. Só procura lá. Castelo de Chapstall. É a promesa que tá escrito aqui, ó. Cadê? É lá, Chapstall Castle. Olha aí, caralho. Que porra, hein? Queria ver as fotos ali, mas não dá, não. Ela aí mesmo, aí lá. Olha que massa, ó. Um dragão aqui, que top, ó. Ah, massa, hein? Tem um dragão bem na... Na entrada do castelo ali, ó. Olha lá que massa. Pica, hein? Quando eu descer pro país de galos de carro, vai lá ali pra ver. Tirar foto. O que mais que tem? Tem um parque, tem um restaurante dentro, tem as lojinhas de souvenir. Tem uns canhão aqui, com certeza vai ser da Segunda Guerra. Que tem uns pop, né? Aquelas florezinhas que eles usam aqui na Segunda Guerra. O que mais? Tem um rio. Tem uma estátua lá nas pedras, lá. Massa. Castelo de Chapstall. País de Gales. Estradinha apertada, hein? A rotatória à esquerda vai para Bristol, Cardiff. Eu acho que essa daqui é aquela que já manda lá na ponte, já. Você quer ver? Vocês querem ver? London. É ali mesmo a ponte lá. Já vi que a outra está para cá. M48. M48. Tem uma placa de 44 toneladas. Não entendi, não. Tem umas carretas indo para lá. É poder, né? Pronto. Eu entrei de cá. Fiz a volta. Estou saindo agora. Tem, tem carreta passando lá. Então não deve ter problema, não. A outra ponte é aquela do lado de lá, lá. Está do lado de lá. Aqui a gente só botou um pezinho, né? Fez assim, ó. Pum. E pulou para fora de novo. Tchau. 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 Aí que tal, ó Essa aqui ainda dá pra ver A visual toda, né Porque o guarde-rê é baixo, né Naquela outra ponte lá O guarde-rê é bem alto, né Não dá pra ver nada É que massa E a gente veio fazendo ali do lado Desse rio, o braço de mar, né Que é o mar que encontra com o rio, né O rio que encontra com o mar, né E o mar que encontra com o rio, né A gente veio fazendo a costazinha Até chegar aqui embaixo Show de bola E ali no fundo ali Tem um pedágio que Penso eu que é só pra entrar, né Pra sair não tem pra pagar Isso é igual a ponte de lá Mas vai ser a mesma coisa Olha só onde a moto tá passando ali, ó Aí o pedágio é só pra entrar a mesa E aqui já tá a placa de bem-vindo à Inglaterra de novo Em 10 minutos a gente trocou dois países Dá um país, né Vamos deixando a rodovia M4 aí pra trás Agora vamos começar na captura de um buraco Pra gente encostar, né É... É parar o... É parar e fechar o boteco Agora são 5h30 Daqui até lá onde eu vou carregar amanhã Você tem 5 milhas, né Tá bem perto aí já Vamos ver se eu acho um lugarzinho pra encostar aqui na... Nas proximidades aí Gastei 1 hora e 56 minutos Lá da onde eu saí Até aqui, né Tá tranquilo Foi bem tranquilo Hoje eu vi uma placa de um carro desses aí Escrito B1 C-H-A Só que o número 1 deles É... Não é aquele 1 assim, né Com o negocinho em cima 1 parece o L assim, né Quando eu vi É porque eu não dei o tempo de filmar Porque... Nossa Arrachei o bico de rir Bicha Quando eu vi o negócio Não aguentei Deu puta merda Igual aquela lá Tá escrito H-T 2015, né 15, né Então assim O 1 é só um pauzinho assim, né Aí o do cara tava bem B1, né C-H-A Eu não Não, não pode Um troço desse, não Não tô vendo isso, não Bicha Obviamente pra... Pra ele não quer dizer nada, né Ou sei lá Vai ser sobre o nome dele, né Lá na Itália Lá na pizzaria Onde eu trabalhava, né Que no final do período lá Antes eu vim embora pra cá Quem tava trabalhando lá Era meu irmão, né E lá E lá tinha um rapaz lá Que trabalhava lá dentro Italiano, né Que o sobrenome dele Era Boyola Toda vez que ele chamava Meu irmão jamais esse cara Eu não aguentava Eu começava a rir, né Não dava Não conseguia segurar, né Ele... Meu irmão mesmo falava Falava assim Bicho Agora é porque eu acostumei Mas no primeiro dia Eu não conseguia falar O sobrenome desse cara, não, cara Porque lá na Itália Eles tem o costume De chamar pelo sobrenome, né Nem pelo nome, né Muitas vezes Chama o Rossi Chama o... Fajole Chama o... Sei lá Masi Chama... Eles tem o costume De falar pelo sobrenome, né E... E o nome desse aqui Era Boyola, né Seu Boyola O telefone tá tocando Boyola tem que ir pra onde? Eu falei assim Ah... E ele entrou um pouquinho Depois que eu saí da pizzaria, né Aí eu coloquei meu irmão Pra trabalhar lá Eu falei assim Eu tenho um cara lá Que o sobrenome dele é Boyola Eu falei assim Ah, para, moço Fala pra você, pois Só que Normal, né O que que tem a ver isso? É o sobrenome do cara Cinco e meia Agora começa o trânsito, né O pessoal tudo vindo de Londres Vem embora pra casa aí, ó Agora é hora de achar um buraco Pra gente parar, né Mas são coisas que Pra gente tem um significado Meio estranho Pra eles Normal O cara com a placa escrito Bicha O outro vai num carro Escrito Navara Lá na Espanha Tem uma empresa Que chama Buceta Tem um jogador Da... 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 Da Polônia lá Ele é polaco, né Que o sobrenome dele é Merda Então assim De boa É a gente Que fica colocando Coisas na cabeça Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai, passa 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 aqui Dá pra nós passar também Vamos ver Vamos ver se tem umas Lay-by aqui, ó A gente encosta aqui mesmo Primeiro que eu achar vazia Já... Joga pra dentro Depois tem que ir lá embaixo Lá E voltar pra... Fazer a volta E voltar, né Mas aí tem risco Ficar andando pra lá E pra cá E não achar lugar Ó o trânsito, tá E a Lay-by Vamos ver Não, isso aqui é parada de ônibus Não pode parar aí, não Vamos puxar mais pra frente Aqui, uma aqui, ó Pronto Vai ser aqui mesmo, ó Chegamos Jogamos Lá dentro Vamos jogar lá na frente Porque pelo menos Cabra outro colega aí Vamos pegar os cones, né Aí, oi Cabina inclinada Lugar encontrado Joga na pausa Deixar o volante Deixar o volante reto aqui Pra gente Ajeitar o computador aqui Se não assistir um filme E é nóis E é nóis Curtiu o vídeo Já sabe, né Já deixa aquele like Porque é nóis É nóis Tem uma moita De bobs aí, ó Deixa eu ir lá Do lado de lá Pra ver Aí, ó Aí, ó 100% Se quiser dar uma cagada Sertaneja Só descer ali No meio Passa aqui Pelo matinho Aqui, ó É ali mesmo Tá de boa Banheiro tem Lixeira tem Tá massa Fuma Ô, eu tô sentado No colo do Frajola, hein Ô, foi mal aí, meu brother Sentei no colo do Frajola E nem percebi, hein Sentei no colo do Frajola